Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever e deixar aquele like ativo sininho pra ficar por dentro de todos os espantantos E bora aquele giro do babado começando com o último vídeo do Tute Que a minha tute o que me mandou, né gente? Tute e só Que depois que o tio saiu da casa deles foram as compras É, gente, que o tio só vive lá, né? Pois é, mas é a casa do tio, né? Você é o tio dono da casa Né gente? Foram fazer umas compras, voltaram, mostraram as compras O pão que a Sol fez, porque ali, né? Comida, é que não falta, né gente? Mostrou as compras, pelo menos é melhor do que a da terapeuta Tem umas proteínas lá, umas comprinhas bem melhores, né gente? Aí diz eles que vão fazer um churrasco pro tio Gente, será que estão pagando aluguel ou estão pagando o tio com comida? Porque eu não tô entendendo Aí no final do vídeo orou, né? Por quem fala mal deles e bem e tudo mais Fazendo tudo aquele... A boa vizinhança, né gente? Passada e engomada E bora também falar da Dani Lima Que minha tute que me mandou, gente A Dani vai viajar Diz ela que infelizmente sozinha Que as condições financeiras não estão boas Porque ela está construindo, né? Então ela disse que vai ter que viajar sem as crianças E o jovem que lute com as crianças, né? Ela disse também que as crianças têm escola Então, infelizmente, ela vai viajar sozinha Até dá vontade de chorar, gente Quando ela pensa, mas ela tem que ir, né? E falou que vai falar quarta-feira no vídeo Aham E bora falar também de Raia Almeida Que tá toda se querendo e toda se achando E acha que tá querendo fazer ciúme no Exboi Magia Que já começou a sair com as amigas Mostrar o popô na internet, né? Lá toda empinadinha e tudo mais, gente A vida de solteira dela está bem plena Raia Almeida sendo Raia Almeida Querendo mostrar que tá tudo bem Tudo legal Tá saindo, curtindo, né? E o Baia Magia que lute, gente Ou tá tentando mostrar, né? Pra ver se o pai tem um pouquinho de ciúme Eu acho que já já tá de volta Foi perguntado se o boy vai participar Do chá revelação da criança E ela respondeu que sim, né, gente? Até porque ele é o pai, né? Ela não foi sozinha, é claro Que não tem nada a ver, né? Não está mais junto Do homem não aparecer, né, gente? É filho, filho, é filho pra sempre Né? Passada E bora falar também, gente, tá? Hoje é mais até que veio Gravou um vídeo e um desabafo, né? Começou o drama dela Foi mostrar umas coisas Disse que queria lavar roupa Mas tá muito chateada Com os comentários que andou recebendo Daquele vídeo que ela fez faxina Que o povo é muito cruel Que só sabe criticar Ela disse que a terapia tá em dia Mas nesse dia ela chorou muito Aí dizem que ela é grossa nos comentários Ela disse também que não vai ficar calada Quando alguém fala que ela é relaxada E isso é aquilo Né? Ela vai responder mesmo Querida, mas ninguém tá mentindo Tu faz um vídeo De faxina De arrumação O final é pior que o começo Né? Se não aguenta a verdade Fecha o canal Né? Tá fazendo mal? Fecha o canal, mulher Mas ninguém tá mentindo Não faz nada direito mesmo Ela fala que fica chateada Porque o povo fala Que ela não faz nada direito E não faz mesmo E aprenda a fazer direito Em vez de chorar Se abalar Vem de drama Começa a fazer direito Aí mostrou umas compras Lá, né? Comprou o osso pra safira Mostrou lá a safira E vídeo antigo Que ela disse que ainda iria levar A safira Que marcou a consulta No veterinário Ela já mostrou no vídeo Que foi no veterinário Gente Aí é descaso com os inscritos Aí vai comentar Que a vida é antiga Tudo fora de ordem Aí ela quer dar fora E quer fazer drama Começa a fazer as coisas direito Né? E ela disse que tá muito corrido Não tá aguentando essa rotina É muito trabalho É muito isso E blá, 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 blá Só drama, gente Hostmeister É o drama em pessoa E vou ela terminar Com a chinchaneca É muito incoerente Ela disse que a família Do Lucas, né? Não o via desde junho Que o acesso lá É muito difícil Ou tem que alugar o carro, né? Pros parentes irem ver a criança Ou o princesa tinha que ir Mas é engraçado Que pra bater perna Em piseu na noite O acesso é rapidinho Porque disse A disso, eu tô lá Que a festa seria perto E o Lucas iria ficar Na casa da avó Uma avó que ele nem conhece Porque se ele não conhece O pai Mesmo fazendo vídeo chamada Que ela disse que ele não conhece Vai conhecer a avó Aí deixar o menino Com quem não conhece Que a criança não conhece Pode ser avô, avó, tio, tio Mas não conhece A criança não conhece o pai Vai conhecer a avó Aí é engraçado Pra levar a criança Pra passar um dia Uma tarde com a avó Almoçada no pote Pra ir pro piseiro Aí deixar a criança Pra ficar no piseiro Pote Aí eu fico passada Engomada com essas oixas, hein? Então é isso Tietchanquinhas O vídeo foi esse Espero que tenham gostado E deixa aqui nos comentários O que vocês acham E se você for novo ou nova Continue aqui comigo Fiquem com Deus Bye bye E até a próxima E até a próxima E até a próxima